Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Supreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que irá me iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Ai que me dera poder ser você Esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz Queria cair de boca no mel Percorrer todas as curvas do seu belo corpo E bater bem de frente Caramba que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Enganar a dor Supreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar Ai meu Deus do céu O facho verde da esperança A luz que irá me iluminar A luz que irá me iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Ai se eu pudesse a regra mudando Lavar a sujeira do mal Flutuar em água limpa Veria depressa o caminho ideal E hipnotizar E hipnotizar teus olhos Matar de uma vez o ansioso desejo Sentir apertado um abraço Brindar a doçura de um gostoso beijo Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Vamos nessa moça Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Sorri pra mim Qualquer motivo pra me libertar Enxergar 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 O facho verde da esperança A luz que irá me iluminar Por onde eu tenho Onde eu tenho vontade de passar Ai quem me dera poder Queria ter você esquecer o passado cruel Ficaria tão feliz, queria cair de boca no mel Percorrer todas as culpas do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim, minha vida ia ser diferente Sorrir pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho Vontade de passar Vontade de passar Vontade de passar